O ex-soldado do exército é condenado a três anos de reclusão por furtar o armamento de um batalhão na cidade de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. O processo chegou ao Superior Tribunal Militar após recurso da defesa do ex-militar e de um civil acusado de receptação de duas pistolas e um revólver. O advogado do ex-soldado alegou que havia incoerências nas versões apresentadas pelas testemunhas e caso houvesse uma condenação, que fosse aplicada à pena mínima. No caso do civil, foi pedida a anulação do processo por não ter havido o direito de ampla defesa do contraditório e do devido processo legal, uma vez que, segundo o representante do civil, as provas apresentadas contra ele não haviam sido judicializadas. Na denúncia contra os réus, o Ministério Público Militar falou sobre os furtos que teriam acontecido em duas ocasiões. O ex-militar retirou as armas do quartel, repassando para o ex-cunhado que as teria vendido. O soldado recebeu com o esquema R$ 4.600. O relator do caso no Superior Tribunal Militar, ministro Carlos Augusto de Souza, entendeu que a sentença deveria ser mantida, uma vez que a autoria e a materialidade estão claras, não sendo possível excluir elementos constitutivos do crime. Embora o acusado seja primário, os bens furtados não podem ser considerados em pequeno valor. Ademais, foi corretamente valorada a gravidade e o perigo do dano do crime perpetrado, já que permitiria colocar em circulação armamento de alto potencial ofensivo pertencente ao Exército Brasileiro, de modo que a conduta, em muito, ultrapassou a esfera de transgressão disciplinar. Em relação ao outro acusado, condenado em primeira instância a um ano e quatro meses de reclusão, o relator aceitou o recurso da defesa, absolvendo o civil por falta de provas que o incriminassem. Ademais, como consabido, a conjectura não basta para a condenação. A presunção da inocência é um preceito constitucional. Como muito bem apontou a defesa, as provas devem ser robustas, seguras, coerentes e harmônicas com o conjunto probatório, a fim de abasar uma condenação, sob pena de se afrontarem os direitos constitucionais do indivíduo, em especial o indúbio pro réu.